Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Meus amados, vamos abrir a Palavra de Deus o livro de Gênesis, capítulo 4 Gênesis, capítulo 4 e nós vamos ler do verso 1 ao verso 16 Lido o texto, peço que você mantenha a Bíblia aberta comigo na passagem que vamos ler Coabitou o homem com Eva, sua mulher esta concebeu e deu a luz a Caim então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor depois deu a luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou irou-se, pôs sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante então lhe disse o Senhor por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? se procederes bem não é certo que serás receito se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo disse Caim a Abel, seu irmão vamos ao campo estando eles no campo sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão e o matou disse o Senhor a Caim onde está Abel, teu irmão? ele respondeu não sei acaso sou eu tutor de meu irmão? e disse Deus que fizeste? a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim és agora pois maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão quando lavrares o solo não te dará ele a sua força serás fugitivo e errante pela terra então disse Caim ao Senhor é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença eis de esconder-me serei fugitivo e errante pela terra quem comigo se encontrar me matará o Senhor porém lhe disse assim qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes e pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod ao oriente do Éden o tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é cuidado com os seus sentimentos cuidado com os seus sentimentos Mateo Henry ilustre comentarista bíblico disse que neste capítulo neste episódio nós temos o mundo e a igreja dentro de uma mesma família nós temos Caim e temos um Abel numa mesma família esse texto é soleníssimo porque ele alerta a você e a mim que o nosso maior problema não está fora de nós está dentro de nós o nosso maior inimigo não é o outro somos nós mesmos no capítulo 3 nós percebemos que Adão e Eva são vencidos pelo diabo mas neste capítulo Caim é vencido pela carne no capítulo 3 Eva é seduzida a pecar mas no capítulo 4 Caim não aceitou ser dissuadido do seu pecado nem mesmo por Deus na verdade ele não vai confessar o pecado nem vai aceitar a disciplina divina eu queria então tratar desse assunto com os meus irmãos a luz desse texto trazendo aqui algumas lições muito importantes para a nossa reflexão primeira lição do texto temos que ter cuidado com os nossos sentimentos porque eles são muito perigosos e eles transpiram dentro da família esse texto meus irmãos é uma refutação clara de uma filosofia muito popular nos nossos dias já estabelecida por John Locke vejam vocês que John Locke dizia que o homem é uma tábua rasa uma folha em branco o homem é produto do meio mas vejam comigo que Abel e Caim não tinha um meio corrompido maligno para atingi-los não tinha violência não tinha tráfico de drogas não tinha injustiça social não tinha descalabro de costumes na verdade Caim e Abel não tinham avós não tinha tios não tinha primos não tinha sobrinhos não tinha amigos não tinha inimigos não tinha poluição sonora não tinha poluição ambiental não tinha desemprego não tinha violência urbana não tinha sociedade promíscua mas o mal estava no coração de Caim o problema está dentro dele ele transforma o seu lar numa arena de ciúmes num ringue de hostilidade as causas do desastre da família não estavam do lado de fora estavam do lado de dentro então cai por terra essa ideia de que o homem é uma folha em branco uma tábua rasa produto do meio isso retrata para nós a malignidade do pecado segundo lugar a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os sentimentos notem vocês que Caim e Abel nascem de um mesmo tronco são filhos dos mesmos pais pai e mãe eles recebem as mesmas instruções eles sugam o mesmo leite materno eles vivem no mesmo ambiente eles escutam as mesmas histórias entretanto diz primeiro de João 312 que Caim era do maligno e Abel era um homem temente a Deus Caim era um hipócrita e Abel era um homem temente a Deus Caim tinha uma falsa religião Abel tinha uma religião verdadeira Abel adorava a Deus Caim concorria com seu irmão notem que esses dois irmãos nascem na mesma casa mas eles crescem de forma diferente eles tem vocação diferente eles tem religiões diferentes a religião de Abel era verdadeira a de Caim era falsa o que é curioso é que quando os meninos nascem nasce o Caim o primogênito e recebe o nome possessão ou adquirido por Deus esperança dos pais está ali talvez até pensando que já era o cumprimento da promessa do Messias quando nasce Abel dá-lhe o nome de sopro ou vaidade passageiro quando dão o nome de Caim os pais estão dando o nome pomposo cheio de esperança cheio de expectativa mas dar nome bonito aos filhos não é tudo não é tudo não basta dar nomes bonitos aos filhos é preciso forjar neles o caráter de Cristo instruí-los na verdade então vejam vocês que nesse lar havia prática religiosa e onde eles aprenderam isso com os pais que não tinham outros instrutores ambos se apresentam para adorar a Deus está escrito isso versículo 3 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste então ambos se apresentam para adorar porém o que se percebe nos bastidores é que nessa casa onde tem altar tem também ciúmes inveja disputa quebra de comunhão crise de relacionamento mágoa congelada insatisfação em ver o sucesso do outro nesse lar tem gente mal-humorada gente que tem um vulcão no coração gente que o semblante está descaído o coração envenenado de ira com o peito enxacado de ódio e a vida deixa de ser uma celebração nesse lar havia uma inveja avassaladora porque o texto diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta não se agradou de Caim e de sua oferta enquanto Deus se agradou de Abel e da sua oferta e aqui entra uma disputa de Caim e diz o texto que ele fica irado e não é só irado versículo 5 diz que tirou-se sobremaneira e descaiu seu semblante e notem vocês que nós chamamos isso de inveja inveja é pior que ódio sabe porquê? porque uma pessoa que tem inveja da outra ela não suporta que a outra tenha qualquer vantagem em relação a ela foi a história do Saúl e do Davi se você ler o primeiro livro de Samuel atentamente uma música foi a causa da loucura de Saúl a música que fez sucesso nas paradas da FM de Israel Saúl matou seus milhares Davi os seus dez milhares perturbou a alma dele nunca mais ele teve saúde emocional nunca mais porque na cabeça do Saúl ninguém podia ser mais prestigiado do que ele o invejoso quer ele ele quer não o que o outro tem o invejoso não quer que o outro tenha o problema do irmão do pródigo ele não suportava a ideia que o irmão pudesse ter cobiçar é desejar não apenas o que é do outro é desejar a destruição do outro quando você lê por exemplo a invasão do Iraque ao Kuwait em agosto de 1990 vocês bem sabem como muitos foram mortos muitos cidadãos ricos do Kuwait foram mortos mas sob a pressão internacional e o feroz ataque das forças americanas Saddam Hussein precisou se retirar do Kuwait e fez isso em fevereiro de 1991 menos de um ano depois mas antes de Saddam Hussein sair do Kuwait ele atiou fogo aos poços de petróleo dos quais já não podia usufruir já que eu não vou usufruir que ninguém usufrua já viu isso em crimes passionais se você não for minha mulher mulher de ninguém você vai ser mais então mata você terminou meu namoro comigo então morre se não é meu não é minha não é meu então não vai ser de mais ninguém é por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 João 3 12 que o Caim era filho do maligno ele era do maligno porque o maligno é destruidor ele não suporta ver o sucesso do outro ele não suporta ver o bem do outro ele não suporta que o outro seja na frente dele essa é a famosa lenda da cobra e do vagalume a cobra começou a perseguir o vagalume e o vagalume pulando aqui para ali dali para lá tentando se livrar do ataque feroz da cobra cansado de tanto fugir o vagalume para e pergunta para a cobra assim bom antes de ser destruído eu posso fazer pelo menos três perguntas a cobra diz tá bom faço concessão vamos lá primeira pergunta eu te fiz algum mal para você estar me perseguindo a cobra diz não você não fez mal nenhum para mim não segunda pergunta eu faço parte da sua cadeia de alimentação para você estar me perseguindo a cobra diz não você não faz parte da minha cadeia de alimentação também não terceira pergunta então por que você quer me destruir a cobra respondeu porque eu não tolero ver você brilhar eu não tolero ver você brilhar esse é o ciumento é uma doença terrível é um pecado terrível segundo lugar irmão segunda lição do texto os sentimentos perigosos eles são tão sutis e por isso temos que ter cuidado com eles que eles transpiram até na hora da adoração e adoração é a maior prioridade da nossa vida não é missões que é a maior prioridade da vida é adoração porque missões acontece para que todos os povos adorem a Deus o fim último não é o homem é Deus é a glória de Deus o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre e a missão mais nobre do homem mais importante do homem é a adoração mas notem que antes de Deus aceitar a nossa adoração ele precisa aceitar a nossa vida não tem performance não tem desempenho não é quão brilhante você foi no palco não é quão afinado você cantou não é quão generosa foi a oferta que você depositou não é quão eloquente foi o sermão que você pregou Deus requer primeiro vida e vejam vocês que o texto diz graficamente que primeiro Deus agradou-se de Abel e depois Deus agradou-se da oferta de Abel primeiro Deus rejeitou Caim depois Deus rejeitou a oferta de Caim é o pacote é o conjunto a vida vai primeiro que a oferta é a essência da oferta é por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 21 27 que o sacrifício do ímpio é abominação para Deus e é nesse sentido também que Jesus Cristo disse que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade e note você que Espírito aí não é com letra maiúscula é com letra minúscula quando o texto diz adorar em Espírito e em verdade significa em Espírito significa de todo o seu coração sinceramente não de forma hipócrita e em verdade significa que o seu culto tem que ser bíblico de acordo com as próprias prescrições divinas eu não tenho autorização para adorar a Deus do meu jeito do meu modo da minha maneira do jeito que eu quero ou gosto ou da maneira que as pessoas querem traçar ou ensinar ou orientar não Deus estabeleceu na sua palavra a maneira como ele quer ser adorado mas se você perceber a vida de Caim desmente a sua oferta por algumas razões primeiro primeira de João 3.12 diz que ele era do maligno e por isso assassinou seu irmão então maligno não adora filho do maligno não adora mata segundo versículo 5 ele está mal-humorado mal-humorado o centro da vida dele é ele mesmo terceiro ele está muito irado excessivamente irado sabe o que a Bíblia diz? irai-vos e não pequeis não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo o diabo estava morando no peito de Caim ele não abriu uma brecha ele abriu uma porta escancarada para o diabo entrar quarto ele era invejoso quando a Bíblia diz que ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou o Deus aí entra o problema do Caim porque Deus se agradou o diabo da sua oferta talvez se Deus tivesse não se agradar do diabo e da sua oferta o Caim não estaria na crise que está porque o projeto dele não é agradar a Deus o projeto dele é concorrer com o irmão quinto versículo 7 ele tinha mau comportamento ou mau procedimento e Deus disse se procederes bem não é certo que serás aceito ou seja o que importa para Deus não é aquele ato apenas de estar ali no altar é o que aconteceu até ao altar o procedimento dele anterior não estava certo sexto o coração dele estava endurecido porque Deus diz no verso 7 na parte final se todavia procederes mal eis que o pecado já isá a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo e o que você vai perceber que em vez dele acolher e acatar a exortação de Deus ele se endurece mais ainda ele se fecha mais ainda porque o verso 8 diz que ele hipocritamente com palavras aveludadas e macias tem no coração uma espada que fere para matar o irmão em vez de acolher a exortação ele sai dali para matar seu irmão se você perceber a oferta de Abel é a oferta de um adorador humilde porque o que que Abel faz Abel tem a vida certa e tem a oferta certa ele traz das primícias do seu rebanho e certamente Adão e Eva já tinham contado para eles os filhos de como Deus os vestira no Éden um animal foi sacrificado sangue foi derramado para que eles fossem convenientemente vestidos Deus fez peles roupas de peles animais e aquilo não é apenas uma roupa mais chique do que folhas ou mais duradoura do que folhas ali estava a base a semente o germe o nascedouro da doutrina da expiação de que o inocente tem que morrer o sangue tem que ser derramado para que o pecador seja coberto porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados quando Abel traz as primícias do seu rebanho ele está reconhecendo que a forma que Deus queria ser adorada já estava estabelecida desde o princípio e ele não quer mudar esse princípio ele não quer mudar essa norma ele não quer mudar esse planejamento de Deus esse propósito de Deus na adoração a oferta de Abel era apropriada pois tipificava o sacrifício de Cristo enquanto a oferta de Caim representava o melhor esforço do homem não é a salvação pela graça ou tem a tentativa da salvação pelas obras o culto de Abel é bíblico e revelado não é apenas uma expressão cultural não é o que eu gosto não é simplesmente para eu me sentir bem não é para atender o gosto deste ou daquele ou a preferência do povo não podemos trazer fogo estranho para o altar o culto de Caim foi um culto elaborado por ele e não prescrito por Deus então Deus rejeita Caim Deus rejeita a oferta de Caim Abel cultua Deus com verdade com motivação certa enquanto que a religião de Caim é a religião da perseguição ele decreta a morte para quem não segue a sua teologia mas amados irmãos vamos olhar um pouco mais esse texto para tratar dos sentimentos perigosos e perceber uma terceira lição uma terceira verdade é que esses sentimentos precisam ter cuidado não precisam ter cuidado com eles porque eles se agravam quando nós desprezamos a advertência de Deus ou irmãos nós temos sido advertidos por Deus toda vez que você abre a sua Bíblia Deus está advertindo você toda vez que você vê um culto escuta a pregação Deus está advertindo você Deus está advertindo a mim e continuar no erro apesar da advertência divina é um grande risco é um grande perigo então vejamos por favor está escrito no versículo 7 pode ler comigo 7 vamos juntos se procederes bem não é certo que serás aceito se todavia procederes mal eis que o pecado já is a porta seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo o que eu acho impressionante que a mim é chamado ao arrependimento Deus avisa Deus exorta Deus alerta Deus acende a luz vermelha Deus bota luzes e outdoors na estrada dele meu filho não faça não vá meu filho muda meu filho volta meu filho não prossiga meu filho não se afaste e Deus está alertando e alertando e alertando e em vez de Caim fugir do pecado ele consuma o pecado na verdade o Caim em vez de voltar-se para Deus ele foge de Deus e usa máscaras para consumar o seu pecado se não vejamos primeira máscara é a máscara da mentira da traição e da apocrisia olha a palavra que ele vai dizer no verso 8 leia o 8 comigo disse Caim Abel seu irmão vamos ao campo estando eles no campo sucedeu que se levantou que se levantou Caim contra Bel seu irmão e o matou ou meus irmãos notem vocês uma coisa quando o irmão convida o outro para ir ao campo ambos um era pastor o outro era agricultor lavrador ambos trabalhavam onde? no campo dizer o irmão vamos ao campo vamos comigo somos irmãos somos amigos estamos juntos tem palavra doce nos lábios mas tem intenção maligna no coração é o disfarce é a hipocrisia é o pecado agravado ainda mais porque se usa o engano e usa a palavra para enganar para mentir para falsear a verdade para ludibriar para criar um fato novo isso é gravíssimo e notem que ele está odiando o Abel não porque Abel praticou o mal contra ele porque Abel praticou o bem ele não está querendo matar o Abel porque o Abel está errado ele está querendo matar o Abel porque o Abel está certo o que incomoda o Caim não é não são as virtudes do Abel não são os defeitos do Abel são as virtudes do Abel em vez de ele imitar o Abel ele quer eliminar o Abel em segundo lugar a máscara da violência Caim matou Abel sem que Abel soubesse que estava indo para uma armadilha e sem que Abel pudesse se defender ele se levanta abruptamente o Abel está indo como um cordeiro para o matadouro terceiro a máscara da crueldade ele se levantou não contra o inimigo contra o irmão e ele ainda é dissimulado porque o que sabe o que é curioso ele matou no campo naquela época tinha quatro pessoas no planeta tinha Adão tinha Eva tinha Caim tinha quem mesmo? Abel ele comete um crime sem testemunha o texto não diz o que ele fez com o corpo do Abel talvez enterrou ou talvez deixou lá para uma besta fera comer e ele voltou para casa não é boa como há pouco tempo eu li pastor Ivo aqui em São Paulo de um matador de aluguel que recebeu um valor para matar uma pessoa porque ele não sabia quem era nunca tinha falado mal dele nunca tinha feito mal para ele mas recebeu a grana chegou lá deu cinco tiros na pessoa foi para casa tomou um banho jantou dormiu não há culpa nenhum drama de consciência e agora diz o texto que Deus do céu troveja os ouvidos de Caim diz Caim onde está teu irmão Abel cadê o cara mas eu não sei cadê o homem ele é adulto sou tutor dele não não tem testemunha queima de arquivo e aqueles pecados que são feitos jeitosamente no escuro no anonimato longe das vistas humanas não podem ser escondidos de Deus Deus viu Adão e Eva comerem do fruto Deus viu o Caim assassinando Abel Deus viu Acã roubando os objetos proibidos em Jericó Deus viu Davi na cama do adultério Deus viu o Davi mandando matar orias Deus viu Deus vê Deus sabe Deus conhece e por isso é que esses pecados não podem ser o que? encobertos e eu quero concluir dizendo para você que a maldição do pecado é um terrível peso sobre o transgressor você pode ler comigo aí o versículo de número 13 por gentileza vão juntos então disse Caim ao senhor é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo vejam vocês nenhum arrependimento nenhum arrependimento ele está preocupado com quem aqui? com ele mesmo se ficasse só é tamanho meu pecado ai de mim porque eu sou um pecador miserável mas Deus é justo no seu falar puro no seu julgar não é muito grande meu pecado porque eu agora estou em rescato nenhuma culpa nenhum pesar nenhum pesar então preste atenção nisso preste atenção nisso o pecado gera maldição está no versículo 11 és agora pois maldito veja você em segundo lugar que o pecado produz uma desinstalação no versículo 12 quando lavrar-os o solo não te dará ele a sua força serás fugitivo esterás errante pela terra o pecado oprime é um peso é tamanho meu castigo e mais notem você ele não vai ficar livre nunca dessa culpa porque o verso 15 diz o senhor porém ele diz assim qualquer que matar Caim será vingado e pôs o senhor um sinal em Caim eu não sei que sinal é esse e a Bíblia não revelou há poucos dias o pastor ouve uma pergunta um sermão aqui Deuteronômio 29 o seguinte o que está revelado é para nós o que não está deixa com Deus a gente não conhece nem o que está revelado para que especulando que não está revelado que marca é essa eu não sei mas era uma marca e eu acho que toda vez Caim olhava para a marca eu falei eu pequei toda vez que eu olhava para a marca eu falei eu matei meu irmão e mais do que isso veja comigo aí por gentileza ele é banido da presença de Deus versículo 16 retirou-se Caim de onde? da presença de Deus meus irmãos o único lugar que nós não podemos nos retirar é da presença de Deus você pode morar num deserto se você está na presença de Deus você está seguro você pode morar num buraco se você está na presença de Deus está seguro os cristãos primitivos lá em Roma moravam nas catacumbas de Roma túneis subterrâneos sem luz sem ar fresco mas eles estavam na presença de Deus mas eu quero concluir irmãos dizendo que o pecado é tão grave que ele é uma lavoura maldita para amanhã também olha o verso 23 comigo vamos ver os descendentes de Caim o que vai acontecer lá no verso 23 e disse vamos juntos e disse Lameque a suas esposas Ada e Zilá ouvi-me vós mulheres de Lameque escutai o que passa a dizer-vos matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou o cara vai se tornar bígamo daqui começa também a poligamia a destruição da estrutura familiar conforme Deus a estabeleceu e aqui é um camarão disse não gostei de você eu te mato pisou no meu pé eu te mato a vida vai perdendo o valor e o significado é só a partir de sete que as pessoas vão começar a andar com Deus e eu concluo dizendo o seguinte a você nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos porque isso não apenas atinge a nós isso atinge a nossa descendência nós estamos fazendo uma semeadura isso vai atingir os nossos filhos os nossos netos os nossos bisnetos as gerações pósteras essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta mas hoje nós estamos diante da graça de Deus do sangue de Jesus da oferta da transformação e eu jamais queria que você hoje pensasse mas isso aqui é uma história antiga de uma família antiga isso não tem nada a ver comigo o nosso coração é tão desesperadamente corrupto como o coração de Caim não pense você que isso é um problema dos pagãos isso é um problema de gente que levanta altar para Deus esses perigos e ameaças não estão lá do lado de fora estão cá do lado de dentro e não estão cá do lado de dentro de uma instituição chamada igreja estão cá do lado de dentro dentro do nosso peito no secreto da nossa alma e hoje Deus quer tratar com você e comigo se há uma nesga de mágoa de ciúmes de inveja de ira se nós estamos cultuando a Deus mas o centro de tudo é a nossa própria pessoa se nós não suportamos ver o outro se destacar porque o centro do mundo parece ser a nossa própria vida hoje precisamos ser tratados por Deus sermos libertos por Deus sermos curados por Deus para que sejamos aceitos e o nosso culto seja recebido e a nossa descendência seja santa que possa cultivar um relacionamento pessoal com Deus vamos orar juntos Deus está aqui Ele é o Deus de toda graça Ele é o Deus que perdoa Ele é o Deus que restaura Ele é o Deus que faz novas todas as coisas Ele é o Deus que nesta noite pode nos tirar esse fardo para que voltemos para casa livres como verdadeiros adoradores que adoram o Pai e o Espírito e em verdade ó Deus nós te agradecemos pela exortação da tua palavra nós te agradecemos porque tantas vezes o nosso coração é enganoso sutil às vezes Senhor até na adoração até no culto público ou no culto particular esses sentimentos podem vazar e nos enganar compadece-te de nós jamais permita Senhor que o nosso semblante descaia pela ira do coração jamais permita meu Deus que estejamos na tua casa mas concorrendo disputando espaço na feira das vaidades tem misericórdia de nós trata do nosso coração que jamais nos rebelemos contra as advertências da tua palavra que acolhamos com mansidão a exortação para que haja mudança para que haja restauração para que haja perdão para que haja recomeço queremos comportarmos nos bem Senhor para sermos aceitos não nos lances da tua presença porque o que será de nós se não tivermos a tua presença então Deus perdoa-nos lava-nos com o sangue do cordeiro tira a mancha tira a mácula tira a culpa tira o pesar tira a dor tira a tristeza Senhor traz alegria da salvação traz alegria da comunhão traz alegria meu Deus de estarmos juntos como povo como família da fé adorando aquele que é a razão da nossa vida o nosso glorioso redentor Jesus muito obrigado por estarmos juntos nesta noite pela obra da tua graça em nome de Jesus aleluia amém palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes Música